Seja bem-vindo ao canal Gilson Eletricista. Inscreva-se e deixe o seu like. Olá nobres amigos e iluminados seguidores e inscritos do canal Gilson Eletricista. Estou aqui no apartamento onde trabalhei no sábado. Hoje é segunda-feira, dia normal, feriado que eu achei que era hoje, não é hoje, eu acho que é quarta-feira. E o que vim fazer aqui? Eu vou tirar essa cigarra da porta social, tá certo? E vou instalar uma jindom, vou ter que tirar essa engenharia aqui que fizeram aqui para sustentar as duas coisas, pendurado aqui. De preferência eu vou colocar a jindom aqui, cobrindo esse buraco. Isso aqui é o fio paralelo do chuveiro elétrico lá de dentro, que embora não vai ser usado, a equilina mandou não tirar. Eu já ia tirar, porque o proprietário mandou tirar. Ela, como é a nova equilina, mandou deixar. Ah, porque aqui tem aquecedor a gás, que alimenta os dois banheiros. Lá no banheiro de dentro eu já deixei isolado os 127 volts do possível chuveiro elétrico. Também não vai ter. Ali tem braço de água fria e água quente vinda pelo aquecedor e tem uma torneira para o chuveiro elétrico. Ah, mandou deixar tudo, né? Ah, bom, ela que manda, né? Daqui a pouco estarei recebendo aqui ilustre visitante elétrica Estalatec. Eu vou passar todas as buchas, ou digo, todos os serviços que eu não estou muito querendo fazer. Vou passar todos os serviços para ele. Ele dá o orçamento aqui, aproveita aqui e tem um monte de coisa para fazer. Aqui e no quinto andar, né? Tirar coisas de lá, quatro ar-condicionado, descer para cá, abrir buraco em parede. Tem muito serviço aqui. Botar 220 onde não tem. Deixei todas essas buchas, ou digo, esses serviços para ele. Mas vamos aqui, já desliguei o disjuntor. O disjuntor que alimenta aqui é a campainha, é o que alimenta aqui é a cozinha, área de serviço, quarto de serviço e banheirinho. Bora, gente! Vamos se inscrever! Ativa o sininho. Tive que fazer uma limpezinha ali, porque onde eu botava a mão saía crosta de gordura de 50 anos atrás. Acho que o pessoal aqui mandava ver num bifão, né? Bifão na frigideira, né? Fogão é aqui, né? Então, não tem coifa, não tem exaustor, não tem nada. A gordura espalhava aqui tudo. Deveria ir até lá na roupa. Aqui também estava tudo coberto de gordura velha. Usei o meu limpador V mais limpo. Eu ando sempre com essa pequena quantidade aqui, porque isso aqui na mão é difícil de sair com sabonete, assim é difícil, hein? Tem que ser desengordurante. Vou dar uma limpezinha aqui, para dar uma melhoria, né? Olha aí, já deu um melhor aspecto, né? Pelo menos o grosso da fritura do bifão eu tirei, né? Essa campainha aqui é antiga, rapaz. Ela tem um solenoide aqui, que quando energizado, ela fica batendo aqui, ó, nessa bomba. Olha a campainha, qual fabricante? Piau-legrã, hein? Misericórdia, hein? Qualidade é isso, ó. A campainha é de 50 anos atrás. Essa aqui, esse aqui não dura o que isso. Esse aqui vem durando, né? Isso aqui, não sei nem se tem protetor térmico, acho que agora tem que ter, né? Essa aqui não tem protetor térmico, não. Eu vou prender ele com dois parafusos, para que ele não fique balangando, né? Troquei os fios aqui, estavam desencapados, e uma argolinha, né? Um azulzinho, né? Um azulzinho nesse daqui, ó. Aí. Tudo desencapado, tudo ruim. É esse aqui, ó. Também tinha um azulzinho. É, esse aqui é o neutro. Esse é o retorno com fase. Agora, esse aqui, deixa eu ver, eu acho que esse aqui é retorno com o neutro, fase direta. Bom, eu vou ligar aqui, não quero, né? Tá funcionando, vai continuar funcionando. Tem um charutão aqui, de fita isolante. É, porque aqui nesse ponto, passa os circuitos aqui, ó. De luz e tomada aqui. Eu vou deixar essa bucha aqui, para estar na tech. Ele vai ter que vir com duas fases, daqui de dentro do quadro. É, sair aqui. Eu vou abrir aqui, para ver se isso segue por baixo, ou segue... É, tem um tubo que sobe, eletroduto que sobe. Eu não sei se ele faz essa curva aqui, vai dar lá. O que eu posso fazer, é abrir aqui a... a caixinha, para ele dar uma inspecionada, inspecionada, e passar o misericordioso, o orçamento dele. Né? Mas ele vai ter que tirar, a campainha da frente, né? Pelo menos, a de indom. Então, eu vou ter que dar, um reforço legal ali, porque na movimentação, senão vai quebrar, o fiozinho fino. Vou botar um conector torção ali, se quiser, desconecta, né? Isola, trabalha, depois repõe. Essa cigarrinha aqui, ela tem, um ponto para, dois parafusinhos. Eu vou, eu vou botar ela, eu vou botar ela, mais ou menos, aqui, ó. É, um furo aqui no, na linha do rejunte, né? É isso que vou fazer. é só trocar a campainha, é tirar, tirar aquela que já saiu, cadê ela? vai. Isso aqui, qual que é? não estou nem entendendo o nome, Magic, Magic Johnson, isso aqui é muito ruim, cara, mas estava funcionando. é só tirar essa e botar aquela, mas aí, essa daqui, vai prender aonde, né? Vou ter que fazer furo de, parafuso e bucha de um lado e de outro. é fácil, né? Tá. É, esse pulsador aqui, eu liguei ele, travei, tá? Aquele fique fixo, e coloquei uma lâmpada de prova, com garra, que eu estava com dificuldade de identificar quem, quem era quem aqui nesse, nesse negócio aqui, né? retorno com fase, vindo lá do interruptor, e aqui neutro. Então, é, essa aqui, estava numa cigarra, e essa daqui, então, essa aqui, é a porta de serviço, e essa aqui, que é social. Então, eu já vou ter que ligar, esses dois aqui, com esses dois, para ficar a serviço. E esses dois aqui, é que vem lá, da porta social. Agora, eu já posso, desligar o disjuntor, novamente, trabalhar com segurança, né? Fica no escuro, não, porque tem a lanterna de cabeça. bom, vamos testar, a porta de serviço, se eu der um toque, e soltar, certo? Se eu apertar, e segurar, não sei quanto tempo, ela vai aguentar, tocando direto, tocando direto, não sei se isso aí tem protetor térmico, com esse toque ali, que eu dei, a bobina aqui, já esquentou. Então, é só para dar um toque e soltar, não é para ficar ali, né? Que nem as crianças faziam, botavam um palitinho ali, né? Para travar e se mandava, aí queimava a bobina, aí já era. Dá para rebobinar, mas não vale a pena, não. Então, vamos desligar de novo, o disjuntor. Ok? E vamos, colocar a campanha de serviço, eu já furei, fiz a furação, bucha, aquela ficou só com uma bucha, e parafuso só, porque ela é bem leve, né? Essa aqui, é porque ela bate o martelo, na lateral, não é para baixo. Então, ela pode tender a se movimentar. Com a capa dela no lugar, o som vai ficar, dessa daqui, mais alto. Vamos ver. Vai ficar, vai dar uma acústica melhor. É, fiz uma melhoria, né? Essa de Indon, é pela porta social, essa cigarra, pela porta de serviço. A que mais vai tocar o ano todo, é a porta de serviço. Vamos ver como é que ficou o som, com a tampa dela no lugar, né? Deve ter dado uma melhoria também. Ó! É, é, é um som mais agradável, do que aquelas cigarras, que são vendidas atualmente, né? É um som muito, incomoda, né? Esse é um som mais suave. Você vê que as coisas antigas, além de ser de qualidade, também tinha, essa questão da, do, de ser mais agradável, né? Então, vamos agora na porta social, vamos ver se, dá pra escutar, aqui de fora, quem toca, né? o que? Dá pra escutar até no andar de cima, dá, muito bom. Então, já sabe, que jindom, é, visitante, cigarra, é entrega, né? Entrega, né? Parte de serviço. Ficou bom. Isso aqui deu um pouquinho de trabalho, foi, o que eu não cobrei foi esse, eu dei de brinde, na feitura do quadro, eu dei esse de brinde. Eu era pra ter, eu até inicialmente, eu ia cobrar 250 reais, pra fazer esse deslocamento pra cá, furação, deslocamento pra lá, furação, eu ia cobrar 250, que ia perfazer mil. Mas eu tava, contente, porque o negócio foi aprovado, então, deixei quieto. Agora, isso aqui não, levar interfone lá pra dentro, né? Em paralelo com esse, isso aí já é, já é a ideia da, da nova inguilina, porque ela tem assim lá em cima, né? Agora, a ideia dela de, passar o fio do interfone aqui, saindo ali pelo basculante, fazendo um barrigão, entrando lá na outra janela, lá não tá travado, se fechar a janela vai, vai, fechar curto. Não, aí não dá. Não, isso aí, eu, eu falei que eu faço, eu faço por dentro, ela quer por fora, então, eu passo pra instala-tec, eles se acertem aí. A instala-tec passa por fora, de repente vai prover uma proteção, né? Fazer um furo lá na janela, né? Então, deixa, eu sugeri, é vir por dentro, aqui, canaleta, faz um furo ali, sai aqui no cantinho, pode ser um furo até enviesado, já pra sair aqui, ó, sobe outra canaleta e deixa o interfone aqui. Tocou o interfone, toca esse, toca aquele, dois toques ao mesmo tempo, até surdo vai escutar. Então, a instala-tec deve estar chegando, eu agora já, o que que eu posso fazer aqui? Eu posso, eu podia abrir esses pontos, né, mas, aí se eu abrir, eu vou ter que fechar, então, deixa, deixa que ele veja a necessidade, ou não, de, de abrir, né? principalmente esse, pode ser que seja, vem aqui, daqui, vem aqui, vai dar lá e vai dar lá, pode ser, né, que tem uma afiação que vem pro teto, é retorno de interruptor pra essa lâmpada, e o neutro também, né, e deve ter continuidade lá pra dentro. Tem muito servicinho aqui, tá, mas eu não conheço essa, essa inquilina, eu não, eu não percebi muito, assim, da, da situação dela, ela tá saindo um de quatro quartos, aqui nesse prédio mesmo, se mudando pra esse de três quartos, o que ela tem lá não vai dar, já tá fazendo doação, né, tá lá e pra cá, mas depois ela pode me chamar, isso aqui também tá feio, cara, isso aqui também tá feio, tem um disjuntor aqui, no circuito desse ar, esse aqui, fui eu até que instalei, tá, porque ficou uma tomada, protegida, né, porque, pra botar uma tomada aí, sol, né, sistema X, ó, deixa aquele direto, bem pra cá, agora, esse ponto aqui, acho que ela quer em 220, aqui tá em 127, aí eu vou deixar pra estar até, que vai ter que abrir esses tetos aí, tem um 220 que tá perdido aí em algum lugar, né, não sei aonde, né, desliguei tudo, deixei ligado só ele, não achei ele em lugar nenhum, também não abri, placa, né, caixa, não abri, não era disso, então, o que vai ter que se fazer aí, é, trazer um gerador de tom, soltar os fios que estão no disjuntor bipolar, meter ali o gerador de tom, e sair com a outra parte, o rastreador, procurando, né, procurando, pode ser que ele esteja isolado, dentro de uma caixa de tomada, eu acho que muito provavelmente essa ou aquela, já que ali não tem circuito de ar, né, só ia achar até que vai tirar de letra, ela ia molha, interrupidor está com mal contato, ó, tem que empurrar, né, depois, me chama, com essas troquinhas aí, eu faço, esse interrupidor aqui de cima, deve ser aqui do, desse spot aqui, que está sem lâmpada, o mais lógico, seria aqui um conjugado, né, ligar aqui, aquele, spot, e uma tomadinha aqui de 20, as tomadas aqui, são todas antigas, parafuso todo, enferrujado, é, eu não sei, parece que ela disse, que quer tirar tudo, que ela colocou, e vai repor o velho, que ela guardou, ou vai querer que tire o velho daqui, bote lá e traga o novo dela para cá, isso aí, cara, isso aí não é comigo não, eu coloco o novo, vindo da loja, e dou garantia no novo, vou dar garantia aí, em usado, é, trabalho dobrado, tira de um lado, tira do outro, tira do, é, uma instalação virou duas, duas trocas, estou fora, vamos aguardar a estala teca, está chegando aí, cheio de sangue no olho, cara, está querendo arregaçar aqui, nesse, nesse serviço aqui, ficar aqui, uns 10, 15 dias aqui, né, que é, a inquilina, lá de cima, tem um mês, para se mudar para cá, então, eles também vão ter, mais ou menos um mês, né, porque depois, com o móvel, os móveis, né, armário, cama, aí fica ruim de trabalhar, ruim mesmo, o certo mesmo, era, era fazer, agora, misericórdia, deixa o seu like, e aí, e aí, e aí, e aí,